Não é razoável imaginar que quem tomou uma dose não queira tomar a segunda, porque se esqueceu que é preciso tomar a segunda dose para completar o seu processo vacinal. Então a orientação do governo de São Paulo é para que você tome a sua segunda dose. Se tiver dúvida, qualquer posto de saúde municipal ou estadual lhe dará essa orientação rápida e eficientemente. E por fim, para que levem os seus filhos na faixa etária de 5 a 11 anos para receberem a primeira dose da vacina. Sobre a diminuição de mortes e o avanço da vacinação em São Paulo, falarão respectivamente Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e Regiane de Paula, coordenadora, conforme já mencionei, do Programa Estadual de Imunização. Segundo a boa notícia, São Paulo ultrapassa 65% de crianças vacinadas na faixa de 5 a 11 anos. O Estado de São Paulo ultrapassou essa marca, muito acima da média brasileira, pois fizemos vários esforços sucessivos nesse sentido. E o início da semana E, a semana de vacinação nas escolas, permitiu que mais crianças pudessem ser vacinadas mediante uma simples autorização enviada por WhatsApp, ou por e-mail, ou por SMS dos pais para a escola onde estudam os seus filhos. E esse programa tem demonstrado bastante eficiência, pois evita que pais tenham que sair de casa com seus filhos para irem a um posto de vacinação, quando os filhos que já vão às escolas podem receber ali a sua imunização, com toda a tranquilidade e com toda a segurança. Também, a doutora Regiane de Paula falará isso a vocês e dará os números atualizados do nosso vacinômetro. E a alegria de estarmos já com 65% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas aqui em São Paulo. A outra boa notícia é o fato de que 20 milhões de brasileiros que vivem aqui em São Paulo já terem tomado a dose adicional da vacina contra a Covid-19. Também uma marca importante, 20 milhões de pessoas vacinadas com essa dose adicional, fundamental para a proteção da população. Igualmente, a doutora Regiane de Paula vai falar sobre este tema. Então, começando na primeira abordagem, a queda do número de mortes e a acentuada queda também de internações e de casos de Covid-19 em São Paulo. Então, começando na segunda abordagem, a queda do número de mortes e de casos de Covid-19 em São Paulo.